Termina hoje o prazo para renovação de matrícula nos cursos de graduação. A renovação deve ser feita pela internet no portal do estudante no site da UEL. Quem perder o prazo terá que pagar R$ 117 para solicitar a renovação da matrícula. A renovação deve ser feita pela internet no site da UEL.